Olá pessoal, e eu sou a Nath, mãe da GQ, e estamos aqui do PKXD, porque ele atrasou, galera! E viemos ver tudinho junto com vocês, Kikazitô! Sim! Uou! Uou! E mamãe, sabe o que acabou de chegar no PKXD? Não! Bicicletas e skates novos! Mentira, eu sabia assim! Traulei! E mamãe, olha só como tá o mapa! Peraí que eu não vi nada ainda, absolutamente... Pera! Tem sinalizações no asfalto, galera! Sinalizações de trânsito... E o que é? O que é? Elas têm animações, as faixas, olha só! Verdade! Meu Deus, temos faixas de PDF pra Dressers agora, gente! Olha só a torre, mamãe! Tem até um chaparinho! Mentira! Sim! O que é isso aí? Esse negócio verde, é um canteiro! Sim! São canteiros! Ai, é só isso aqui! É pra gente andar nas bikes! Kikazitô quer fazer manobras radicais! Que maneiro! Gente, eu amei esses chaparinhos aqui! Mamãe, eu já tô usando! Kikazitô! Oi! Eu vou tomar banho na fonte! Ok! Vem! Ok! Você já pegou a bicicleta nova? Não, mamãe! Ah, tá! Vem pra você ver eu tomando banho na fonte da praça! Da praça não, né? Da toa! Amei, galera! Amei o novo bizu do PKXD! Olha só, mamãe! Uou! Uou! Que incrível! Eu vou pegar a minha bike também! Não, mentira! O que que é? Olha só! Tem até corrimão! O que que é? Pra gente andar aqui! Você consegue andar aqui em cima aqui? Esse aqui eu acho que é pra andar de skate! Deve ser, né? Tipo, fazer uma manobra! Uou! Você deu conta! Sim, mamãe! Eu sou muito profissional! Deixa eu ver com o skate! O skate? Que é que quando você chega lá em cima, você faz aquela manobra! Uou! Vamos ver, gente! Deixa eu sair daqui, senão eu vou ser morta hoje mesmo! Não vai! Começa daqui! Ó! Aí você pula! Uou! U! U! Aê! Que que é? O que? Mas hoje, mais hoje, mais hoje, chegaram bicicletas e skates nomes! Vamos lá no robozão ver se tá diferente! Vem aqui! Tem um robozão! Um robozinho aqui! Olha só! Tem outro chufariz aqui pra gente tomar banho! Ó! Vem, que que é? Vou tomar banho! Eu tô levando o meu skate que eu não lavo ele há alguns meses! Nossa! Que imundice! Mas será que o pessoal já deixou lá, que que é? Se não... Deixa agora! Se não for inscrito! Isso mesmo! E outra coisa, que que é? Oi! Abre sua UNI, que agora a gente vai fazer campanha, gente! A gente tá fazendo campanha agora! Pra que que chegar nos 200 mil seguidores! Na UNI! Bom, a Ciguel, gente! Vocês sabiam que a Ciguel é a creator que mais tem seguidores na UNI? Sim, galera! Palmas pra que que! E me sigam também, gente! Nath 000! Zero, zero! Só que não precisa mostrar a conta dela! Tá bom, o que que é? Tô brincando! Ok, vamos lá no robôzão! Mamãe, mas vamos aqui as sinalizações, ó! Tá! Pra gente ir com segurança! Olha, mamãe! Tem duas pontes! Duas? Olha! Mentira! Deixa eu pegar minha bike! Tem outra ponte! Gente, vai pra onde? Ah, tem uma pista nova aqui! Olha! Meu Deus! Olha isso! Olha! Olha! Gostei, hein? Meu Deus! Eu vou comprar! Do céu! Vem ver aqui! Que que é esse skate aqui? Parece que é uma... Um, 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 um... A planta! Pensei que era um esqueleto de peixe! Mamãe, que skates lindos! Olha essa bicicleta aqui! Tava na foto! Verdade, gente! E olha essa que bonita aqui! Que que é? Meu Deus! É o nosso tron! Dela! É a moto! Tron! Tron? Por que tron? Que que é que tá viajando, gente? E que que é? Você viu os novos looks? Olha os capacetes! Qual que você gosta mais? Hum, desse aqui, mamãe! Eu também achei mais bonito esse, gente! Mamãe, vamos comprar tudo com a Ariel! Vamos, Ariel! Quanto tempo, querida! Gente, a bicicletinha azulzinha é ou é? Olha, mãe! E aqui mostra! Como é que vai ser? Olha que bonita a roda dela, gente! Então, vamos comprar! Ela é 75 gemas? Sim! Comprando! Ah, esse dá pra ir em duas! Bike off-white! Olha! Dá pra ir em duas também, né? Essa? Sim, essa aqui fica mais em cima! Fica mais em cima! Olha! É a menina! Meu Deus! Dá cavalinho de pau, gente! Nós vamos pirar, é agora, gente! Olha a manobra desse skate! Oh, my God! Esse é moedas, né? O que que é? E olha só o poder desse! Meu Deus! Ele fica de lado, gente! Bem louco! Tem obstáculos no lago! E fica descendo, o que que é? Gente, eu tô amando essa atualização! Sim! Eu acho que foi uma das mais incríveis, gente! Meu Deus, esse negócio de bicicleta tá me deixando louca! E skate, porque é muito incrível andar aqui de bicicleta! Vem aqui, vem aqui! Na frente do palco! Na frente do palco! Ok! Qual que a gente vai testar primeiro, o que que é? Tá! Eu quero ir com essa aqui! Uou! Eu vou, então, com a azulzinha! Vamos ver, o que que é? Quais são os poderes? É! Nossa! Meu Deus! Ela tem efeito! O efeito meio que arco-íris! Sim! Rosa, gente! Que linda essa bike! Meu Deus! O que que isso vai cair? Olha! Olha! Olha a minha manobra! Olha a minha manobra! Deixa eu ver! Olha só da sua tela! Tá bom! Uou! É um empino no ar! Agora é minha vez! Fica olhando! Um, dois, três e... Uou! Meu Deus! Olha! Mamãe, quando pula, é o efeito daquela outra, olha! Você levanta as perninhas? Ai! Essa aqui só pula mesmo, o que que é? Essa aqui não tem efeito, não! Mamãe, sabe na minha! Sabe na minha! Sabe na minha! Ok! O que que é? Mas eu não quero cair de cabeça no chão, não! Olha! Olha! Essa tem como virar a câmera! Verdade, gente! A câmera da outra ficava bugada! Quem tava na garupa? Essa aqui eu tenho controle de virar! Ah! Que demais! Vai lá! Olha! Você fica segurando a minha sintonia, olha! Acho que é guidão! Ah, não! Essa realmente, gente, é garupa! Mamãe, o que que é? Sim! Meu Deus! Vai lá pra mim tirar uma foto legal, o que que é? Espera! Aê! Foi? Foi! Maravigold! Vamos testar o outro, o que que é? Sim! Mamãe, agora você... Agora... Gerecha a bicicleta e eu vou dar garupa! Pra galera ver como é que tem a visão! Tá bom! Vai! Essa tem garupinha! A outra realmente é dupla, dá pros dois pedalar! E essa aqui só tem garupa, gente! Sim! Uou! Que louca! Uhul! Meu Deus! Uou! Vamos pular o lado, o que que é? Uhul! Já tá sofrendo! Não! Ah! Negócio apuntou bem na hora que eu acabei com a festa! Ok! Agora vamos pegar os skates, o que que é? Tá! Eu vou pegar esse! O azul? Sim! Ok! Vamos ver! Olha! Merda! Que manobra é essa, gente! Ele vai meio que de lado! E ele tem um efeito que que é? Tipo, olha! E o seu? Vamos ver! Ah, o meu é tipo aquele mesmo, ó! Ele vira, tá vendo? Uhum! Mãe, olha o que que eu vou fazer! Tem como... Você consegue andar no corrimão? Acho que sim! Deixa eu ver! Uhul! Nossa, gente! Adorei essas bicicletas e skates novos aqui! Sim, eu tentei! Vamos ver a roupa, o que que é? Onde que é que a gente compra? O que que é? Vai lá em pacote biker! Lá nas geminhas! Que... E temos também o pacote skater, que não tá lá! Acho que tá, não tá? Não, eu não vi! Acho que tá, deixa eu ver! Ah, é porque ele tá sem asa aí! É verdade! É verdade! Ele tá sem asa! Vamos então comprar os dois, o que que é? Uhul! Ai, meu Deus! Visual biker! Ai, que lindo! Meu Deus! Comprei? Eu comprei! E vocês? Agora eu comprei, gente! A mochilinha é tipo uma garrafinha de água, que que é? Você viu? Sim! Agora o visual skater! Meu Deus! Tem uma asa, gente! Que incrível! Gente, como você vai vestir, mamãe? Não sei! Eu vou me vestir agora! Ipi! Eu posso misturar os dois? Você que decide, garota! Mamãe! Oi, Kiké! Olha como é que ficou a minha roupa! Deixa eu ver! Uou! Olha a minha! Que tudo! A gente misturou as roupas, né, mamãe? Que incrível! Sim, gente! A Kiké misturou e eu também! Então a gente não tá nada padrãozinho aqui! Sim! Uou! Uou! Tem freio também! Vocês escutaram o freio? Ah! Frenando, gente! É uma adrenalina, mamãe! Uou! Amei! Não, mas peraí! Eu tenho que usar essa bike, porque sério! Eu é muito tudo! Kiké! O que é? Você lembra que antes não dava pra usar o chat quando a gente tava no veículo? Sim! Agora tem! Vamos dar um rolê! Uhul! Um skate? Uma bicicleta! Será que dá? Não, mamãe! Mas esse aqui já tem mesmo! Não tinha! Não tinha! Tinha? Tinha! Ah, não tem como usar o chat normal, né, gente? Esse aqui da Ava! Verdade, tô viajando! Mamãe, eu não peguei essa bike aqui ainda! Sim! Experimenta ela pra galerinha ver! É, ela não tem manobra, né? Mas ela é legal! Ela é bonita, né, Kiké? As rodas dela quando giram é muito bonita! Adorei, gente! Amei! Olha só! Eu tô girando assim, olha! Eu fiz tudo de nada, olha, mamãe! Nossa, essa aí dá pra fazer muita manobra legal, mamãe! Essa é incrível, realmente! Eu ainda não peguei esses kits também! É, ele é legal! Ele é legal! Ele é legal! Mas a minha preferida com certeza é essa, mamãe! Linda demais! A minha também, galerinha! Kiké! Oi! Pra finalizar o vídeo, vem aqui! Vamos tentar a gente pular aqui esse obstáculo e andar em cima lá daquele que tá lá na... Nossa! Na praia! Tá! Então vamos começar daqui, olha, mamãe! Daqui, ó! Quando subir, hein? Ok! Um, dois, três e... Não! Espera! Vamos esperar ele abaixar e... Oi! Eu morri! Uou! Não, 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 não deu, não deu! Quase, quase, quase! Vamos ver, gente! Consegui, consegui, consegui! Vai, Kiké! Turbo! Aê! Não dá, não dá! É porque tem que pular aí! Você tentou? Aê! Viva, Kiké! Viva! Não viva, não! Não, mas conseguiu, gente! Conseguiu, conseguiu! Galerinha, eu adorei os novos veículos e os novos obstáculos! O PK-XD tá muito legal, muito diferente, gente! Dá pra gente fazer manobra pelo mundo inteiro agora, Kiké! Meu Deus, mamãe, isso tá muito legal! Equilíbrio! Mas então, foi isso! Tenho gostado! Não esqueça de se inscrever! Deixar o seu like, Kiké! Chez no próximo vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Não, espera aí que eu vou andar ali em cima! Não, você voou, né? Ah, eu não consigo! Não, espera aí, a gente não termina esse vídeo de enquanto eu não consegui! Tem um minutinho, galera! Enfim, eu não vou conseguir! Tchau, galera!